Hoje é o dia nacional da advocacia pública. Eu tenho muito orgulho de ser advogado público desde 1993, como procurador da Fazenda Nacional, como membro da Advocacia Geral da União. Nessa instituição e nesse papel, aprendi grandes lições de compromisso com os interesses do país, de defesa da ética republicana, de espírito público, de recuperação dos créditos, dos devedores do Estado brasileiro, do combate à corrupção, tudo isso é papel que vem sendo desempenhado no Brasil inteiro, com cada vez mais altivez, independência, compromisso com o Brasil. Por isso, nesse dia, cumprimentando a todos os colegas, meu abraço, meu grande desejo de que a gente possa, junto com todo o povo brasileiro, construir um Brasil melhor, menos desigual e mais justo, que é o futuro da nação brasileira. Legenda Adriana Zanotto